Oi pessoal, bom dia. Eu sou técnico mecânico, trabalho na usina siderúrgica. E acabamos de vir de uma reunião agora em que a gerência aqui veio de pôr pra gente a situação do Brasil. Depois que o senhor Luiz Inácio falou tanta besteira ontem sobre o mercado financeiro que fez as quedas nas bolsas, fez a Petrobras cair, o dólar subir e tudo mais. A empresa que eu trabalho tem dois fornos, em média de 800 funcionários. E foi nos passados agora de manhã que a previsão da empresa é reduzir em 50%. Quer dizer, ela vai parar um forno, vai mandar em média de 400 funcionários diretos embora. E eu só tô fazendo esse vídeo pra poder agradecer o pessoal que votou no Lula, que fez o L, que deixou o Brasil nessa situação. E olha, ele nem assumiu ainda e já tá nos presos de casa. Tá bom pessoal? Um abraço e faz o L.